Então pessoal, agora a gente vai fazer o lançamento das vigas aqui do nosso projeto Deixa eu fechar aqui, essa é a modelação 3D, estamos aqui na tela do EAG Vamos vir aqui pessoal, em vigas, dados atuais Primeira tela sempre vai ser a identificação, a viga V1 Não importa a inserção agora, porque a gente vai poder alterar, certo? Utilizando a tecla F2, que a gente poderia alterar o alinhamento Seção e carregamento, acesso das nossas vigas, pessoal Serão vigas aqui de 12 por 30, certo? Não vai haver nenhum rebaixo Carga distribuída, eu coloquei 0.52, pessoal, porque eu já calculei, certo? Esse carregamento, deixa eu colocar aqui, 0.15 Vai ser a espessura da nossa parede, considerando já o acabamento Vezes a altura, pessoal, será o quê? Temos 3 metros, menos a altura da nossa viga Vamos supor que a nossa viga lá acima vai ser uma viga também de 30 centímetros Então, 300 menos 30, 270 centímetros, né? Ou 2.7 metros Vezes 1.300, que é o peso específico, geralmente adequado aí da alvenaria 526,5 quilômetros por metro E dividindo isso aqui por mil Chegamos a 0.52 toneladas por metro Verifiquem, né? Que aqui estamos, ó, com toneladas Parece que tá, né? Tonelada de força metro Mas, se a gente selecionar aqui, pessoal A gente vai ter tonelada de força por metro Ok? Clicamos em OK Vamos aqui, ó, modelo, interseleção de estratégia Não vai mexer Não dá pra mexer Ok? Vamos clicar aqui, ó E já coloca aqui, ó 12 por 30, carregamento, 0 por 52 Beleza? Vamos, podemos aqui colocar OK Inserir ou já inserir E aqui, ó, pessoal A gente já vai aqui selecionar o ponto Apertamos aqui, ó F2 Pra colocar no alinhamento Então, ó O próximo ponto aqui Botão direito Vamos confirmar o comando Botão direito Novamente aqui, ó Tem alguém que tem que inserir novamente, né? Vamos colocar OK E vamos inserir a viga Ó Sempre o lançamento Essa será da esquerda Para a direita E de baixo para cima Por quê? Se eu fizer aqui assim, ó De cima para baixo, por exemplo Aqui, ó Olha como vai ficar a nomenclatura Vai ficar bem confuso Certo? Então tem duas opções Ou Eu apago essa viga Ou eu posso fazer o seguinte Só basta selecionar A nossa viga Opa Ok Vamos vir aqui Alterar a viga Inverter sentido Poder Alterar a viga Alterar a viga Inverter O sentido E agora Inverter o sentido A nomenclatura está certa Então Essa é a forma que o TQS trabalha Ok Se eu chegar aqui novamente Inserir viga E pegar aqui, ó Da direita para a esquerda Deixa eu alterar aqui o ponto F2 Observem, né? Opa Eu coloquei o ponto errado aqui, ó Então Dá um Ctrl Z Volta aqui Coloca aqui V3 Inserir viga novamente Pegue o ponto aqui Da sua parede, né? Senão vai ficar errado Senão vai ficar errado Então aqui, ó Observe o meu FFK A nomenclatura para baixo, né? Então o certo é A gente seleciona Alterar a viga Inverter sentido Beleza? Sempre da esquerda para a direita De baixo para cima Botão direito A gente confirma o volto comandos Colocar inserir viga Pode colocar aqui, ó De eixo a eixo Então se eu vier aqui, ó Vamos chegar aqui Não tá dando certo Dá F2 E Feito E aqui, ó Novamente Botão direito Para voltar ao comando Dá um F2 Ok Aqui botão direito novamente E aqui vai, ó Ok Botão direito Aqui Beleza Na direita Aqui Lançamos todas as nossas vigas Observe, né? Aqui vai aparecer esse xzinho Porque é uma laje Vai haver uma laje ou não Lá no cipicário Então a gente lança Um perímetro de viga Fechamos um perímetro de viga Aparece uma interrogação Que seria o que? Uma laje pendente De definição esperana A gente dizer Se vai ter uma laje Ou se vai ter Um vazio ali Certo? No nosso caso aqui O pavimento de terra Não vai haver laje, certo? No pavimento superior Vai haver laje A gente vai fazer aí Posteriormente o lançamento Né? Esses panos Ok Então feito isso Pessoal O que a gente pode observar agora? Primeiro Modelo Consistência Da planta Olha Erro de cruzamento De viga Da viga V2 Indefinido Aí já diz aqui Use vigas apoio Defini todos os apoios De vigas Por que pessoal? Veja bem Qual que ele está dizendo? A viga V2 Né? Essa viga V2 Não está definida aqui Qual apoio Essa viga apoia o que? Essa viga apoia Essa viga Ou essa viga aqui Apoia essa viga A gente tem que decidir Por que? Pode fazer o detalhamento Certo? Vai dar um erro Mas também Se a gente corrigir isso aqui A gente vai Provar Posteriormente Vai dimensionar o que? Um armador de suspensão Se essa viga aqui Apoia essa Certo? Como a gente tem aqui Um maior vão, né? Tem que empilar aqui Tem que empilar aqui Certo? E aqui Tem outro pilar aqui Certo? Então essa viga aqui Pessoal Ela vai se apoiar Nessa maior aqui Nessa vertical A horizontal Apoia nessa vertical Ok? Vou sair aqui Vamos fazer o seguinte Então Vigas Podemos definir o cruzamento Eu defini todos os cruzamentos E aqui a gente seleciona Qual viga apoia qual viga Então Esse cruzamento aqui Vai se apoiar aqui Então já observe pessoal Que ele já coloca Esse apoio Esse retângulozinho Especificando que aqui Esse cruzamento está apoiado Ou seja Essa viga se apoiar Nessa viga Do mesmo jeito Esse outro cruzamento aqui Temos que definir o cruzamento Então Nessa viga aqui Vejam bem Pode ficar brato aqui Definimos aí o cruzamento Beleza? Então se a gente chegar agora Pessoal Em modelo Consistência de planta Não há nenhum erro Relativo às vigas Beleza? O que a gente pode observar também? Veja bem Isso aqui Não é que não vale Que vai dar erro Certo? Geralmente não dá Aqui a gente pode observar Que essa viga aqui Tudo bem que aqui Não está alinhada Mas a gente pode ver Que essa viga Conecta nessa viga Então Quando a viga Encontrou seu apoio Com um ciclozinho E um triângulo Certo? Aqui está me dizendo Que essa viga Está apoiada nessa viga Mas uma viga A gente vai apoiar Em outra viga Então Você lembra Lá no AutoCAD Quando a gente tem Duas linhas aqui Nesse sentido O que a gente pode utilizar O comando fila F Para poder fechar O cruzamento aqui Certo? Então não quer dizer Veja bem Quando a gente Conectar Essa viga Com essa viga Que essa viga Vai se apoiar Nessa viga Certo? Mas pode ser Que posteriormente Em outro projeto seu Isso aqui Gere um erro Geralmente não dá Mas se ocorrer De dar Vou lhes mostrar Como corrigir Beleza? Vamos vir aqui Em vigas Comando Viga vs Viga Ele mostra aqui Estender duas vezes Até a interseção Três da primeira viga Primeira viga Primeira viga Segunda viga E ele une E o ponto aqui Certo? Vamos fazer aqui também Botar direito Para repetir o comando Selecionamos aqui Primeira viga Segunda viga Ok? Repete o comando Aqui já está certo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu tirar A certa aqui Primeira viga Aqui ó Pronto Corrigimos aqui Botão direito Então Primeira viga Segunda viga Primeira viga Segunda viga Ok? Aqui também Tá Botão direito Para repetir o comando Primeira viga Segunda viga Aqui também Botão direito Primeira viga Segunda viga Segunda viga Aqui em cima também Primeira viga Segunda viga Primeira viga Segunda viga Opa Aqui Aqui ó Primeira viga Olha Veja bem Não quer dizer Que essa viga Vai entrar Por dentro do pilar E conectar Essa viga Não Isso aqui É só uma correção Isso aqui A gente Já Estou aqui ensinando Porque pode ser Que dê erro Ou não Geralmente não dá Certo Mas É bom saber Como resolver Se quase ocorrer Então vamos lá Vamos ver em 3D Pessoal Vou mostrar a seguinte Forma outra opção Janela dividida 2D mais 3D Então aqui pessoal A gente pode observar Uma visualização Entre a janela 2D E janela 3D Então o que eu selecionar Aqui ó Veja bem Se eu selecionar Essa viga Essa viga Vai ser selecionada Se eu selecionar Essa viga Que ela já está Selecionada Então bora ver Deixa eu aproximar Essa parte aqui De baixo Essa viga Vejam bem Vejam bem Essa viga aqui Que eu estou selecionando Não quer dizer Que ela vai Passar por dentro Aqui Ela vai parar no pilar Certo Consegui diferente Como a gente ali Parece Imaginar Então aqui ó Vai até aqui Até o pilar De um jeito Beleza Então pessoal Assim A gente conclui O lançamento Das gigas Aqui Do nosso pavimento Térmico Certo Não se preocupe Em questão de numeração A gente vai Posteriormente Renumerar O nosso projeto Beleza Então é isso aí pessoal Até a próxima aula Térmico